Eu sempre fui das humanas, sempre fui, tipo, apesar de ser criada num ambiente que não era propício, digamos, culturalmente, né? Meu pai era mecânico, atualmente é caminhoneiro, a minha mãe é costureira, dona de casa. Então, eu não era de uma casa de pessoas com livros, né? Mas eu sempre fui uma leitora voraz, eu lia tudo que eu enxergava, tudo que tinha na biblioteca, e eu sempre pensei, vou para as humanas, vocês humanas, comecei um curso de jornalismo, não terminei, e depois eu pensei, ah, eu vou fazer história, mas assim, vou fazer história? Eu não ia fazer história, porque era o que, digamos, os cursos que me ofereciam ali, na PUC, né? Naquele momento, era o que eu pensei, ah, acho que vou ter afinidade, e no primeiro semestre eu já me apaixonei. E aí eu sempre quis estudar a ditadura civil militar, mas por uma questão, assim, de, era muito boataria, e eu ficava incomodada, sempre fiquei muito incomodada, sempre fui, bom, já tenho 40 anos, né, fazendo 41, e a gente escutava, assim, muita, aquela boataria de sempre, sabe? Como era bom, como era bom, e eu pensava assim, cara, como pode ser bom um regime, assim, e eu era muito militante, de esquerda, desde os 15 anos, então, assim, teve essa influência da militância aí. E aí eu entrei para o curso histórico, pensei, vou estudar ditadura, vou estudar mulheres. A tese de doutorado é importante, é, mas eu acho que o mais importante para mim foi o encontro que eu tive, vamos dizer assim, com o meu objeto de pesquisa. Eu fui fazer um estágio na Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, e eu trabalhava na fronteira, na doana, no passo fronteiriço, aqui, hoje eu estou em Uruguaiana, na casa dos meus pais, e eu trabalhava recebendo turistas argentinos no passo transfronteiriço. Então, a gente, tipo, na Secretaria de Turismo, a gente fazia, tipo, a mapa, explicava o limite de velocidade, essas coisas, mas tinha as conversas. E todas as instituições brasileiras e argentinas, nesse ano, que foi 2005, estavam juntas, conjugadas. Então, a gente conversava com os jandarmes, conversava com o pessoal da Receita, e tinha dois jandarmes que eles, que são, né, da Polícia Federal, digamos, Argentina, que eles contavam que uma daquelas salinhas tinha sido uma sala de interrogatório. E nisso começou também uma boataria acerca de uma fazenda, que seria uma prisão clandestina. E aí eu pensei, eu vou pesquisar isso. E aí eu conheci o trabalho, já tinha uma, né, assim, já tinha ouvido falar ali de alguma coisa, mas na graduação é tudo muito vago. Então, quando eu comecei com isso, quando eu, através dessas fofocas, eu comecei a ler sobre os montoneiros, comecei, fui ter acesso até à dissertação de mestrado do Nilson Mariano, que foi orientado pelo Helder, Rainha Puck, né, que é montoneiro do Brasil, o sequestro, né, na contra-ofensiva montoneira, a Carol Bauer, o Padrosi, enfim. E aí eu escrevi o TCC, né, e aí a gente entra nas fontes, que eu sou uma pesquisadora de arquivo. Na época, eu escrevi coisas que depois eu escrevi lá no doutorado. Por quê? Porque quando eu escrevi o TCC, eu pesquisei no Arquivo Nacional, e os nomes dos arquivos vinham todos tarjados. A gente recebia ainda pelo correio os dossiês do SNI, tarjados. Então, eu pesquisava duas cidadãs, eu sabia que uma era argentina e outra era espanhola, mas eu não sabia o nome delas, e que haviam sido sequestradas aqui com a ajuda mútua das polícias. Então, o TCC foi, né, tipo assim, aquele ensaio que a gente faz ali. E aí eu fui para o mestrado, fui para o mestrado na PUC, né, com o Helder. A minha ideia era continuar escrevendo sobre essa fazenda, essa prisão clandestina. Não tinha fontes, e acabei pesquisando, então, o processo crime lesa-humanidade, promovido na Argentina, sobre a existência ou não desta fazenda de criação de gado, La Chacra, né, chamada La Polaca. E aí eu fiz um trabalho, então, mais sobre narrativa. Então, assim, a careção, defesa, acusação, o que os militares diziam, quem eram os envolvidos do Batalhão 601. Foquei mais na história do processo. Então, assim, a história do processo e a história que o processo contava. E segui pesquisando isso. Aí eu fui para o doutorado para a UNB. Comecei com um projeto que era mais focado, acho que mais teórico, e acabei assistindo uma entrevista no Rio de Janeiro, na UAB, pelo Aloysio Palmar. E ele começou a falar, falar, e eu pensei assim, gente, eu estou com tanta... E aí já era 2011, então, assim, de 2006 a 2011, já tinha um outro substrato, o outro acabou sem fontes, eu já tinha ido a outros arquivos internacionais, enfim. Aí eu pensei, eu vou escrever o que eu sempre quis escrever. Eu vou escrever o que eu não pude escrever, né? Nem no TCC, porque limitação, primeiro, a que intelectual, né? Que a gente acha que o TCC vai ser o furo da vida, mas não. Depois de fonte, e aí eu fui para o doutorado na UNB, e aí eu já tinha mais fontes, e pensei assim, agora tem um fôlego. E vou escrever sobre isso, e vou escrever sobre a Lá Polaca, e vou verificar se foi ou não, se essas pessoas foram sequestradas ou não, quem foi, e escrevi. Fui fazer um sanduíche em Buenos Aires, que aí abriu, assim, muitas coisas já tinham sido abertas em eventos na Argentina, porque eu pesquisava mais na Argentina do que Brasil, basicamente, né? Então, de leituras, inclusive de memória e tal, assim, são muito mais desse campo, assim, teórico argentino, do que o esperado, por exemplo, em algumas universidades brasileiras. E aí, quando eu fui para o doutorado de sanduíche, aí eu consegui uma infinidade de fontes, então, assim, eu consegui nomes de passageiros, enfim. Eu tenho um arquivo que, se eu quiser, eu trabalho anos. Não abandonei, terminei a tese e tal, dei uma segurada, porque eu fui trabalhar na Comissão de Anistia Política. E aí, eu trabalhei em dois projetos lá, na Comissão, pelo PNUD. Um, sobre Operação com Dor, sobre exílios políticos. Isso foi quando eu estava terminando o doutorado. Depois, eu fiz uma outra pesquisa no arquivo lá, que era em 2016, que foi sobre censura às artes, que era um projeto modelo da Comissão de Anistia, e aí vem muito com o papel social do historiador. Porque a gente pode atuar, às vezes a gente entra na... A gente pensa que a gente só pode atuar dando aula. Não que só dar aula não é, mas, sabe, a gente pensa que o mercado é dar aulas. No Brasil, o mercado de pesquisa era um pouco restrito, hoje, diante do cenário atual, para a política de memória e lei é inexistente, a não ser que a gente queira fazer uma revisão negacionista, e a gente vai ter um espaço, se não... Mas havia um projeto muito bom na Comissão de Anistia Política, que era o projeto do memorial de anistia, e dentro dele haveria um arquivo com todos os processos, os requerimentos de anistia política, que são 75 mil, devem estar em 76, 77, porque o pessoal parou de enviar. Todos esses processos são testemunhos, são relatos da ditadura, de pessoas que se sentiram violadas. E a ideia, na época, o presidente era o doutor Paulo Abrão, a ideia era que... E esse projeto do PNUD, dentro do projeto com financiamento da ONU e tal, a gente deveria escrever três livros, que seriam modelos, digamos, modelos, assim, de... Não, modelo que não existe receita, sabe? Mas, assim, como o pesquisador tal pesquisou tortura no acervo da Comissão de Anistia? Aí, um outro livro seria o Métodos Quantitativos de Análise na Comissão de Anistia. E eu escrevi sobre censura às artes. Então, envolvia não só os testemunhos que ali estavam, mas entrevistas. Eu fiz, eu escrevi, eu fiz todo o trabalho, porém, depois do golpe de 2016, essas pesquisas foram engavetadas. A gente entregou, a gente recebeu, o boneco está lá, mas não vai ser... A verba também estava disponível, não sei se... Mas, assim, o projeto ficou engavetado. Então, a gente tem lá esses modelos... Modelos não, mas, assim, seriam como... Como o fulano escreveu sobre isso? Como o fulano escreveu sobre aquilo? Então, assim, como eu pesquisei? Então, a gente tinha um capítulo que era só de metodologia da pesquisa, no acervo, que eu acho sensacional, porque é um acervo muito pouco utilizado, muito pouco conhecido, e que também seria muito útil se tivesse existente. Hoje eu já nem sei onde está, porque depois que passou para o Ministério dos Direitos Humanos com a Damares, ele foi retirado do Ministério da Justiça. Eu não sei onde está o acervo físico dele, e o acervo online, desde 2016, também não tem mais acesso, porque eles não pagam o software, alegando ser muito caro. É uma política de esquecimento, é um interdito. Então, assim, muitas das coisas que a gente teve acesso, lá em 2012, com a Lei de Acesso à Informação, que daí eu quero... Como a gente é historiadora, a gente vai e volta e vai e volta. Lá em 2012, eu consegui os nomes das duas cidadãs que eu pesquisei lá em 2006, porque aí não tinha mais a tarjinha nos dossiês do SNI. Então, lá em 2012, eu consegui esses nomes. No dossiê oficial, eu já tinha conseguido com jornalista os nomes delas, né? Esses caminhos e descaminhos que a gente vai e que a gente tinha comentado o tempo, a luta do tempo, quem trabalha com história do tempo presente, a gente está todo o tempo, todo o tempo do tempo presente, passando por diversos tipos de pressão, assim. Tem uma pressão da ansiedade, que é uma demanda que a gente precisa responder, porque a gente pesquisa do tempo presente, então, assim, eu atendo a essa demanda. E aí eu tenho um coetâneo que hoje é favorável e amanhã é tudo interditado, que é o que aconteceu no meu pós-doutorado. Todo o interdito, interdito, assim. Tem uma lei de acesso à informação? Tem. Eu tenho acesso aos documentos? Não. Então, ao mesmo tempo que eu terminava o doutorado, eu escrevi, eu fiz esses trabalhos na comissão e que, para mim, foram essenciais essenciais, porque eu acho importantíssimo nós, historiadores, ocuparmos papéis e oferecermos produtos para que a sociedade possa ter um arcabouço de memória mesmo, de memória, sabe, da história pública que a gente diz, e, assim, para que servem os historiadores? Uma frase que me incomoda demais. A história vai julgar, a gente não vai julgar nada. A história não julga. Se a história julgasse, nós não teríamos um governo militarizado para começar a ter conversa. nos falta julgamento, então não nos falta história. Não nos falta história, nos falta justiça. Nos falta uma transição democrática decente, que não foi feita. E essa transição democrática só vai ser feita através de política pública de memória, porque, enquanto a gente não tiver uma memória do nosso passado recente, que diga, assim, foi ditadura, foi golpe, foi violento, foi corrupto, a gente não vai ter uma mudança de perspectiva para o futuro. Então, assim, porque a gente olha para o passado e não o vê. Então, continuar perseguindo essas, dando nome a esses desaparecidos, dando nome a essas vítimas, é o que me move, enquanto cidadã e enquanto historiadora. É um ato, não só de pesquisa, mas para mim é um ato político, porque tudo também é política, não politicagem completária, mas é um ato político, continuar pesquisando, ainda mais em tempos, de militarização do governo em todas as esferas. Tive um problema, então, no meu, aí fui fazer o pós-doutorado, né? O que eu vou estudar no meu pós-doutorado? Fui, estou na Universidade Federal do Piauí, em História do Brasil. Como eu já tinha uma experiência da Comissão de Anistia, eu pensei, vou pesquisar o que a Comissão de Anistia tem sobre o Piauí. E desde que eu cheguei no Piauí, isso foi em 2000, final de 2016, eu só ouvi assim, mas aqui não teve ditadura. E eu respondia, e o Piauí não é Brasil? Então, assim, não teve ditadura, não teve ditadura. E eu comecei com uma pesquisa baseada no acervo da Comissão de Anistia, porque no levantamento de dados são 13.552 processos sobre Piauí. O que aconteceu? Depois que eu tabelei tudo, e já tinha, assim, quando a arquivista do Ministério da Justiça, excelente, servidora pública, ela já tinha me mandado tabelado, deferido, indeferido, só peguei os julgados. Então, assim, deferido ou indeferido. E agora eu vou ter que, se eu der continuidade, eu vou ter que refazer uma com o trabalho que tinha sido feito por uma arquivista, porque depois que a Damaris assumiu a pasta, ela indeferiu dezenas de processos deferidos. Então, toda a minha amostragem, todo o meu trabalho dos deferidos, agora eles são deferidos. Então, assim, todo o trabalho que a comissão teve, o Estado teve, durante anos, uma luta da comissão de anistia de anos, que o papel principal era pedir, o Estado pedir perdão a essa vítima, agora é como se o Estado disse, tu pedi perdão, mas agora eu retirei o teu perdão. Porque eu nem estou falando das reparações econômicas, eu estou falando, tipo, do perdão estatal que era feito nas caravanas de anistia. Então, eu vou ter que tabelar tudo novamente para saber o que foi deferido, o que não foi deferido, nisso eu partir para uma outra perspectiva, já antes aí, que é pegar o acervo do SNI sobre o Piauí. E aí, há resultados assim, por exemplo, todos os trabalhos que eu li, e basicamente todos que escrevem sobre, que tratam do período ditatorial no Piauí, eles não tratam da ditadura, assim, é tipo, ao passanto, entende? Tem trabalho que nem cita que era o regime civil militar. Ninguém cita, por exemplo, a participação do governador Alberto Silva. Quais eram as ligações dele com o governo militar? Que eram extremamente fortes, laços estreitos. Então, ele é tido como o grande desenvolvimentista do Piauí, mas, assim, esse desenvolvimento é um desenvolvimento autoritário. Em nenhum trabalho eu leio, sabe, assim, desenvolvimento autoritário. Aí, em algum ou outro, eu ouço, assim, DOPS, e eu perguntava, e o DOPS Piauí? Ah, não, o DOPS Piauí. Então, lá no acervo da SNI, eu consegui identificar onde fica, que é um artigo que eu estou terminando de escrever, escrever que é o quê? Onde foi o DOPS Piauí? Quem foram os agentes do DOPS Piauí? Então, assim, além da oralidade, tem documentação para a gente desvendar também essa ditadura do norte, do nordeste. Estou em contato com o grupo da Federal do Amapá, também, porque é como se houvesse, no Brasil, a gente tem aquela ideia que só houve ditadura no Rio de Janeiro e São Paulo, alguma coisa em Minas. A Comissão Nacional da Verdade, no relatório, já deixa, assim, que quantitativamente, que para mim não importa, né, mas quantitativamente o Rio Grande do Sul foi um dos estados com o aparato repressivo mais estruturado, né, em especial pelas fronteiras, com o maior número de prisões clandestinas e centros de detenções, mas não quer dizer que lá no Amazonas não tinha repressão, que toda a sociedade não é vítima, e aí a gente entra também nesse conceito de vítima, né, é como pensar agora, sei lá, você pode não ter tido Covid, pode não ter perdido nenhum ente querido para Covid, mas você é uma vítima da Covid, você foi tirada da tua liberdade de uma certa maneira, você foi tolida de oportunidades de trabalho, de, enfim, de inúmeras coisas, então, assim, assim como na ditadura, todos nós estamos sendo vítimas, então, há vítimas, para a gente parar de pensar assim, não houve ditadura, então a gente vai pensar, porque se não lá no futuro, as pessoas vão dizer o quê? Que o dado que teve menos casos de Covid não houve Covid? Então, assim, porque não, porque não se é, o que não é dito, né, cabe a nós dizer. são as vítimas, a vítima é só, sei lá, é só quem perdeu um familiar, todos somos vítimas, porque, em especial, no Brasil, a gente teve 21 anos de ditadura, é muita coisa, é muita coisa no sentido, a gente viu o que é capaz de fazer um governo em dois anos e meio, em 21 anos, na educação, gente, eu tive aula de educação moral e física, e eu não sou uma pessoa idosa, sabe, assim, claro que eu sou uma jovem senhora, mas, assim, sou uma mulher de 30 anos que tive aula de educação moral e física e que na minha primeira graduação, lá em 98, numa universidade, eu tinha uma disciplina que até chamada Faculdade de Comunicação e uma disciplina chamada Estudo dos Problemas Sociais Brasileiros, mas que a gente não estudava problema social brasileiro nenhum, assim, o problema social brasileiro era o MST, por exemplo, era esse um dos problemas brasileiros, não era o latifúndio, sabe, era a reforma agrária, o pedido por reforma agrária, e aí, claro que a gente, eu estava numa região de latifúndio, mas, assim, quem são as vítimas? O que é uma vítima? É uma discussão que a gente tem que ter porque a gente tem que ter com essa questão, assim, vítimas da Covid, todo mundo é vítima, então, assim, quando a gente passa por um governo autoritário, por um governo que tolhe, que tira a sua liberdade, que tira, que é corrupto, que desaparece com pessoas, seja teu amigo, seja teu inimigo, seja teu vizinho, seja teu desconhecido, sei lá, se desapareceu uma ou 30 pessoas, desapareceu pela mão do Estado. Se a gente fez um pacto social, se a gente vive em uma democracia em que eu abro mão da minha total liberdade para o Estado me dar segurança, e o Estado não me dá segurança, quem é o subversivo? É o militante de esquerda que vai, é uma questão que eu trago, que eu trabalho na tese, quem é subversivo? Subversivo é aquele militante que estava lutando pelo retorno à democracia, ou subversivo é o Estado que subverte a Constituição e o contrato social, o nosso pacto social, em vez de nos proteger, nos persegue, e nos persegue além fronteiras, que aí a gente já pode chamar o Jorge Drexel, com aquela música dele, do outro lado do rio, não tem salvação no outro lado do rio, não há salvação, porque o Estado está articulado com outros Estados para nos perseguir, então assim, a quem eu vou recorrer? E aí é uma questão muito sensível, porque como eu já trabalhei nesses lugares, eu trabalhei diretamente com os familiares de mortos e desaparecidos políticos, eu sei que é muito sensível você falar que toda uma sociedade foi vítima, e algumas pessoas vão dizer assim, ah, mas eu fui mais vítima, e eu compreendo essa dor, mas teoricamente, metodologicamente, e historicamente, e no campo sociológico e da sociedade, a gente não pode dizer que não foram todos vítimas, há militares vítimas, né, também, e aí a gente pode ser acusado de direitoso, ou de várias coisas, hoje, por exemplo, eu entendo muita coisa, porque é tão, é tão, aí a gente vai voltar à temporalidade, e assim, como tu falou que a trajetória e a coisa marcante, é tão, nem sei o que os palavras, ah, mas assim, é tão irônico, vou usar irônico, mas não seria, é tão trágico, que a vida inteira eu pesquisei vítimas do Estado, e o meu irmão foi vítima do Estado, e eu sou uma vítima do Estado, mas aí, eu sou mais vítima do Estado, porque eu contraí uma doença que já tinha vacina, eu perdi um irmão porque já tinha vacina, do que a minha vizinha, que não teve ninguém, digamos, que não contraiu a doença, eu também eu considero uma vítima, mas aí eu já tenho aquele olhar mais de pesquisadora, entende, e eu acho que aí que para a gente tratar das vítimas, a gente precisa, claro, ter todo um respeito, um cuidado com essas famílias, que imagina, são famílias que perderam seus entes há quantos anos e eles não sabem, não saber onde está o corpo de uma pessoa, não ter direito à morte digna, é muito complicado, é muito difícil, é um luto que nunca termina, então é um luto interminável, a gente tem que ter esse cuidado ao tratar com essas, com as pessoas que tiveram, que foram diretamente afetadas, a sociedade em si foi afetada, que é afetada até hoje, e aí eu vou estar lá na comparação, comparando o Brasil com a Argentina, eles julgaram os torturadores, e para mim é a diferença mais gritante, mais emblemática e mais importante, eles julgaram, então eles estão julgando e condenam esses crimes, eu duvido que algum militar se fosse, seria capaz sequer que você candidatar alguma coisa na Argentina, porque ele não teria nem o voto da própria família, então assim, nos falta a transição política, nos falta, não vou criticar a anistia política, porque enfim, foi importante em diversos aspectos, para mim, para mim, Sabrina Esquisadora, o primeiro passo para a transição democrática é a lei da anistia, com todos os defeitos dela, e que não foram corrigidos, que poderiam ter sido corrigidos em 88 ou antes, mas enquanto não, a gente não tiver um julgamento dessas pessoas, a gente vai estar aí, vai estar vendo ódio a torturador pelo presidente da república, e isso para mim é inadmissível, qualquer pessoa que se sentiu vítima, eu não estou falando assim, que se sentiu lesada pela ditadura civil militar, desde 46, de Vargas, até, geralmente, em 64, poderia entrar com requerimento na comissão de bichos, ela foi criada em 2001, como medida provisória, e depois foi em 2002, lei pelo saudoso FHC, digo isso com certo, mas foi, ela foi, mas ela vinha lá dos planos nacionais dos direitos humanos, e vinha da construção de 88, então assim, está tudo dentro da nossa área de sear, o que acontecia, você foi expurgado da universidade, e você entrava com o processo no MEC, pedindo a tua, ou, tipo, tempo de serviço, ou que você voltasse para a universidade, isso assim, um exemplo do MEC, assim, houve casos, tipo, Banco do Brasil, Marinha, Aeromáutica, Petrobras, Volkswagen, assim, pessoas que foram demitidas, então assim, em vários mistérios, havia um pedido de pessoas que se sentiam lesadas de alguma forma pela ditadura, tudo isso foi compilado na comissão do MEC, e aí foi aberto ao público, digamos assim, ao público não, que já era, mas assim, foi difundido, houve uma ampliação, é quando o Tartgenro assume o Ministério da Justiça e coloca o doutor Paulo Abrão como presidente da comissão, e aí o Paulo dá um salto, assim, que é inegável, o trabalho de Paulo Abrão, eu acho que é um dos trabalhos mais, assim, sensacionais em gestão de memória nesse país, é um cara que eu respeito demais, e não é à toa que ele saiu, digamos, foi saído do secretário executivo da Corte Interamericana de Direitos Humanos porque ele faz um trabalho sério investigativo. O Paulo, na gestão do doutor Paulo, ele começou a difundir isso, difundir isso, então outras pessoas que se sentiam de alguma maneira lesadas, elas não iam mais ao Ministério ou, sabe, Ministério do Trabalho ou Ministério, elas iam à Comissão de Anistia e elas não precisavam de um advogado, elas escreviam o seu relato, o seu testemunho, tipo uma carta, sabe, sou fulana de tal, durante o ano tal e tal e tal, fiz isso, fiz isso, fiz isso, então elas enviavam, tem algumas que são manuscritas, tem outras que são batilografadas ainda, tem aí várias de computador, algumas anexas, fotos, documentos, outros tipos de documentos, tipo fotocópia de carteira de trabalho, recorte de jornal, então assim, cada processo é uma coisa, é um tesouro que tu não sabe o que tu vai encontrar ali, então tem coisas impressionantes, uma das minhas, dos meus problemas de pesquisa e uma das coisas que eu mais, que eu tenho feito é categorizar, é categorizar, e aí, digamos, nossa, como ela é quantitativa, mas eu vou categorizar as vítimas, quer dizer assim, uma das, eu preencho uma tabelinha, como eu fiz, por exemplo, para o trabalho da Operação Condor ou como eu fiz para o trabalho das artes, por exemplo, no que você foi censurado, sabe, então assim, lendo o processo, assim, no que você foi levado, então a pessoa diz, eu fui, foi preso, foi torturado, foi, aí a gente tinha já um vocabulário controlado da comissão, e eu peguei esse vocabulário controlado porque eu estou trabalhando com esse acervo e eu ampliei o vocabulário controlado para colocar, porque foi um vocabulário controlado muito bem feito por uma pesquisadora da USP, mas sem um olhar historiográfico, então eu acrescentei outras categorias que para a gente que pesquisa ditaduras, a gente sabe que pode ocorrer ou não, então eu tenho um vocabulário controlado que é nada mais, nada menos do que é uma central de palavra-chave, e em cada processo eu vou identificar a, fulano, por exemplo, eu sei que tem no Piauí, a grande maioria dos processos são de vereadores que tiveram o seu salário, eles continuaram com o mandato, não perderam o mandato, mas perderam o salário, então eles se sentem vítimas por um direito financeiro, eles foram levados financeiramente, aí eu sei que tem uma prerrogativa, porque a gente estuda tudo, eu sei que tem uma prerrogativa da comissão que eles não vão receber o valor, mas eles vão ter aquilo como contagem de tempo de serviço, enfim, para o INSS, mas assim, então essa seria uma categoria de vítima, fui lesado porque eu perdi o meu salário enquanto vereador, tem os que perderam o mandato, tem quem perdeu o direito político, tem uma jornalista, por exemplo, a primeira e única mulher anistiada do Piauí, Irassema, eu escrevi a polifonia de Irassema, porque eu peguei o que ela escreveu para a comissão de anistia e o que ela dizia nas entrevistas antes de ser anistiada e depois, então assim, quais eram as falas dela, sabe, e em quantos papéis ela se colocava, então assim, essa polifonia, quantas Irassemas tem, né, tem Irassema que, por exemplo, organizou uma greve, que está nos jornais da época, ela organizou uma greve de mulheres por conta, de mulheres por conta de uma prisão de militares, então ela organizou uma greve, lá no processo de anistia, ela não coloca isso, ela se coloca como uma dona de casa e jornalista, porque ela era jornalista, assim, ela tinha um programa de rádio, extremamente militante, mas eu não, e eu, assim, eu não consegui entrevistá-la, ela não quis da entrevista, mas eu queria ouvir a Irassema hoje, porque eu queria saber, assim, qual Irassema você é, então assim, você é a Irassema quase ignorante, e por que você escreveu isso para uma comissão que é para te apoiar? Então veja só o medo da pessoa que foi perseguida, mesmo que ela tenha ou não consciência de que aquela comissão estava ali, que é o Estado pedindo perdão a ela, que é o Estado reparando por uma injustiça, sabe? E, assim, você foi injustiçada, a gente tem que te pedir perdão. Ainda assim, ela sentia, ela era o Irassema totalmente acuada no seu testemunho. Em compensação, outras pessoas, assim, vamos lá, eu gosto muito dos artistas, o que o pessoal mais quer saber, dos artistas. Nossa, por exemplo, vamos ao Carlos Vereza, o Carlos Vereza, o relato dele, assim, é como se ele tivesse sido sofrido, horror e tudo mais, e quando a gente vai pegar a documentação do SNI, por exemplo, mesmo sabendo que a documentação do SNI é, por muitas vezes, mentirosa, porque é uma documentação, e aí tem o tempo do documento, né? Um documento que foi feito para te acusar, hoje serve para te perdoar. E aí o Carlos Vereza, por exemplo, não teve um processo de anitia dele deferido, e ele virou um grande, ele foi que começou com a história do Bolsa de Ditadura, que é a indenização que a Comissão de Anitia paga a algumas pessoas, como, por exemplo, a família do Jango, a esposa do Jango tem uma pensão, né, dada pelo Estado, por dano. Assim, não é só ela, várias outras pessoas têm esse direito porque tiveram, realmente, sim, tiveram seus empregos perdidos, tiveram que ir embora, enfim, e ele é um que encabeça esse movimento porque ele teve o seu processo de deferido. por quê? Daí está lá no processo, né, tem que estudar, etc., e assim. E é um acervo riquíssimo. Quem tinha trabalhado esse acervo era a Mariana Ioc... Ioc... Ah, não sei se eu soube o nome dela. A Mariana, que hoje, que ela é diplomata, e ela escreveu uma tese, uma dissertação de mestrado sobre os guerrilheiros da Araguaia na Comissão de Anitia, alguma coisa assim. E ela... mais sim, poucos pesquisadores, porque até era um projeto que estava sendo, era um embriãozinho que estava sendo germinado em 2016, né, e que foi cortado. Mas eu pretendo, então, terminar essa categorização do Piauí para entender, tipo, depois, porque depois a ideia é que daí planos para o futuro, que a gente tenha um respiro democrático, sem memória não há democracia, não existe democracia sem memória, então, assim, me desculpe do que de Caxias, mas eu não posso perdoar para unificar porque eu não posso perdoar o que eu não sei. Então, primeiro, eu preciso saber. Então, se eu tenho esquecimento, e aí eu lembro da frase de novo da Argentina, né, nem ouvido, nem perdão. Então, nem esquecimento, nem perdão. Aqui a gente tem esquecimento e tem perdão. E aí Legenda Adriana Zanotto